Música Presados Associados, é com muita satisfação que leva ao conhecimento de vocês mais um passo importante no sentido de segurança da informação na AFPESP. De acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados, nomeamos a nossa encarregada pelo tratamento de dados pessoais. Esta função será exercida pela colaboradora Graziele Segantini Lopes, da Assessoria Jurídica. Ela vai atuar na comunicação entre a nossa entidade, os titulares dos dados pessoais e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. O trabalho será realizado em conjunto com o Comitê Multidisciplinar de Privacidade, coordenado pelo presidente do Conselho Fiscal, doutor Antônio de Jesus da Silva. Todas as informações constam das portarias nº 27 e 28 de 2022, que visam resguardar as informações pessoais que circulam na associação. Aproveitamos também para atualizar a nossa política de privacidade. O documento está disponível no site da AFPESP. Cada associado tem o direito de conhecer as medidas que adotamos para preservar informações particulares. Dúvidas sobre a Lei Geral de Proteção de Dados ou a segurança dos dados sensíveis podem ser encaminhadas para dpo.lgpd.afpesp.org.br. A AFPESP tem compromisso de seguir as normas legais e as boas práticas. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.